Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. Estamos de volta com a parte 2 do jogo As Dusk Falls. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, jogo solo. Escolhe seu perfil aí, para vocês continuarem de onde parou. Aqui vocês podem apertar aqui em próximo. Vamos começar aí a próxima parte. Muito bem. Da última vez a gente parou aqui, foi quando atirou no Tyler. Que a gente escolheu a última opção, atirar em Tyler. Você ia atirar em mim, a queimar a roupa, com uma escopeta, na frente da sua mão. Não, não estava carregada. Não, mas você não sabia disso. Estava pronto para atirar. Aqui vocês colocam a sua culpa. A gente veio atrás de um mecânico e uma noite de sono. Não fui eu quem trouxe as armas. Olha, se for aprontar uma dessa de novo, é melhor que esteja carregada. Porque a minha paciência acabou. Dale, vai, pega a bolsa. Vamos embora daqui. Gente, não vamos ao lugar nenhum. Corra! É o Dante. Ele vai tirar a gente daqui. Você bota mais fé nele do que eu. Aqui é o xerife Romero, do departamento de xerife de Tio Rock. Mas vocês já sabem disso, imbecis? A boa notícia é que invasão de domicílio é uma infração média no Arizona. Vocês podem sair dessa com uma advertência. A má notícia é que vocês invadiram a minha casa com a minha esposa em casa. Jay, fique de olho nos fundos. Se forem espertos, vocês vão empapar o trabalho e se entregar. Fiquem de olho no telefone. Eu vou ligar para negociar a rendição de vocês. Sem falar com esse cuzão. Né? Vai ter bastante conversa e bastante cena, tá, pessoal? Nessa parte. O Dante vai tirar a gente daqui. Às vezes o cara é muito cabeçadora. Mas ele resolve qualquer coisa. Aqui vocês vão escolher, conhece ele bem? Parece que você conhece bem ele. É uma cidade pequena. Todo mundo se conhece. Será que ele sabe que o Ash não está aqui hoje? Ash é seu filho. É. A melhor coisa que eu já fiz. A gente é alvo fácil aqui. E é melhor continuar com o plano e tentar usar um refém. O portão do fundo está trancado. Ninguém vai entrar. Dair. Sei lá. Talvez seja melhor a gente se entregar. Não fala isso. O Romero não tem paciência. E esses policiais de cidade pequena não pegam nem gripe. É melhor a gente esperar. E aí, alguém vai atender? A polícia vai pegar vocês e colocar na cadeia. Para com isso ou vai ficar de castigo. Ei! Você não pode falar assim com a minha neta. Ela tem seis anos. Está só falando o que pensa. É. Eu estou falando o que eu penso. Chega! Olha só o próximo que falar. Vai para o escritório nos fundos. Tem outro telefone lá atrás. Se desse para falar com o Dante sem eles saberem. Aqui você vai colocar conta, uma piada. Essa opção aparece uns segundos depois. Logo vai ter uma conquista. Nada disso. Está bem. Eu acho que vocês dois vão ficar de castigo. Jay, não deixa ninguém atender a porra da telefone. Fiquem de bico fechado. Não me façam voltar aqui. Peraí, o que foi aquilo? Tem outro telefone. Se o xerife ligar de novo. Bem pensado. Consegue soltar as mãos? Não dá. Está muito apertado. Beleza. Como a gente vai fazer isso? Talvez. Com atrito. Ou usamos uma tesoura. Ou usamos uma tesoura. Consegue derrubar aquele porta-lápice? Então aqui, ó. Segue aí os pontos. Para você acertar todos. Tenta bafar o barulho. Eu vou tossir. No três. Um. Dois. Se for a polícia, eles vão continuar ligando. Consegue alcançar a tesoura? Vou segurar. Está aí a conquista. Estou no hotel Desert Dream. Pode passar a ligação direto para o xerife. Aqui é o xerife Romero. Com quem eu estou falando? Meu nome é Vincent Walker. E eu... Minha família. Somos reféns aqui. Opa, calma aí, Vincent. Eu posso ajudar você. Mas você precisa relaxar um pouco. Tudo bem? Eu não vou ter muito tempo. Olha, preciso saber. Cadê o meu agente? Ele... Foi baleado. Ele morreu. Alô? A gente chamava ele de Big Sam. Era um bom homem. O que mais pode me dizer sobre a situação aí dentro? Aqui você vai escolher meu pai está doente. O meu pai. Ele tem um tumor no cérebro. Ele não está machucado mais com todo esse estresse. Eu entendi. Vamos tirar ele daí, tá bom? O que mais? Tudo certo. Pode continuar. Aqui você vai colocar a Zoe está com medo. Eu tenho uma filha de seis anos, a Zoe. Ela não está machucada, mas... As coisas que ela viu hoje... Aqui vai ser a equipe do hotel está salvo. Tá, tudo bem com a Joyce e o Paul. A Joyce é do Dona. Sempre disse que ela poderia ser policial se quiser. O que é o vídeo dela? Acho que ele está na casa de um amigo. Ah, que bom. Estou brincando sem tempo. Escuta bem que a gente vai acabar com isso. Mais cedo do que você pensa. Fica de olhos abertos, tá bom? Da próxima vez que você falar com o refém pelas minhas costas, eu vou matar ele na frente da janela. Deixa o seu pessoal a 30 metros do hotel e não liga pra cá de novo. O que falou pra eles? Aqui vai ser tudo. Eu falei tudo o que está acontecendo aqui. Merda! Esses policiais podem até trabalhar pro departamento, mas são leais a ele. E ele não está nem aí pra nenhum de nós. E você, tá? Deixar vocês dois sozinhos foi borrisa. Me solta! Isso dói! Você não devia ter vindo pra Turok. Pois bem, vejamos. Você foi mecânico de aviões por 12 anos. Um cargo importante. Até que um dia, pum! Peças de motor por toda parte, dois funcionários no hospital, um no necrotério. Tudo porque você deixou uma porca solta e um DC-10. Não! Não foi culpa minha. Um disco do compressor estava com defeito. A empresa estava querendo economizar e não me escutou. Ainda é a sua palavra contra deles. Eu sugiro assinar o formulário e pegar o dinheiro. É uma oferta generosa. Isso é um acordo. Se eu assinar, é o fim da minha carreira. Olha, fica com esse cheque. Não vai nem pagar um ano de aluguel. Eu só quero meu emprego de volta. Senhor Walker, com todo respeito, você nunca mais vai trabalhar para uma companhia aérea. Faça um favor a si mesmo e pegue a caneta. Aqui vai ser assinar o formulário. Onde eu assino? Você fez a escolha certa. Agora, só precisa acordar e fazer isso de verdade. Merda. Alô? Desculpa. Você deve estar ocupado com as caixas. Acabei de pegar a Zoe na natação. Estamos indo para casa. Está tudo bem? É, estou sim. Eu tive um sonho estranho. Eu estava no escritório do advogado. Mas dessa vez eu assinei o... Um sonho? A essa hora do dia? Ah, eu estava fazendo as malas e sonhando com nossa vida nova no Missouri. Contando que tudo esteja limpo e organizado para o proprietário. Eu sei que essa mudança é um grande passo e envolve muito estresse. Mas eu estou sentindo que vai ser muito bom. A gente vai chegar lá pelas sete. Vou comprar comida de novo. Zoe! E aqui pessoal, vocês vão em lavar a louça. Tentem acertar tudo aí certinho, tá? Agora você vai aqui, ó. Fazer a sobremesa. Quer saber? A gente fez pudim de chocolate quando se mudou para cá. Por que não fazer de novo? Não, seja forte, Vinci. Fica longe do chocolate. Pronto, tudo arrumado. O que eu faço agora? Aqui agora, consertar o ar-condicionado. Tá bom. Se isso for parecido com o ar-condicionado de uma cabine de voo, então eu acho que... É, tá na cara que é tecnologia ali, né? Frio. Divino. Controle por termostato. Climatização. Por vez. E aqui agora, você vai aqui empacotar. Acho que alguns sonhos nunca se realizam. Papai! Oi, filhota. Como foi o último dia? Foi tudo bem. A Millie me deu o endereço dela, mas vou sentir saudade. Eu entendo. É uma baita mudança pra todo mundo. Vamos escrever pra ela assim que chegarmos em St. Louis. Tá bom, vou ajudar a mamãe, tá? Sobe lá e veste seu pijama. Você vai me colocar pra dormir? Com certeza, filha. Sei que trabalhou muito hoje, então trouxe seu favorito. Hum, camarão. Aliás, a empresa de mudanças ligou? É, não. Que maravilha! Você arrumou tudo. Aqui agora vai ser brincar. Ah, mulher. Claro que eu arrumei. Mudanças vince a seu dispor. E a gente aceita gorjetas, tá? Também não precisa exagerar. Ah, eu não sei. Eu vou viver de favor se eu fizer besteira no emprego novo. Lembra do que você me disse quando eu fui demitida do posto fiscal? Não esquece de esvaziar o armário antes de ir embora? Não, você me disse que mudanças só são um problema se tentar lutar contra. E você estava certa. Se eu não tivesse sido demitida, eu nunca teria terminado o meu PhD, nem teria conseguido emprego na universidade. Saquei. Saquei. Foca no lado positivo. E é por isso que eu fiz... Pudim de chocolate. Tcharam! Hum, boa ideia. Ah, estou morrendo de fome. As oi já comeu, mas eu não tive tempo o dia todo. Vou colocá-la para dormir enquanto você termina. Vamos lá. Hora do pijama. E aí? Você está sobre a mudança de amanhã? Ansiosa? Eu sonhei que o pessoal da mudança tinha levado meu abajur de estrela e eu fiquei com tanto medo porque eu nunca durmo no escuro. Olha, quer saber? Eu tive um pesadelo esses dias sobre uma coisa que não sai da minha cabeça por mais que eu queira. Foi sobre o escuro? Não, mas às vezes os sonhos estão tentando dizer alguma coisa para a gente. Tipo, o quê? Aqui vai ser tudo bem ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tipo medo do escuro. Mas isso é normal. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com isso até a gente perder o medo. Então, quando eu crescer, eu nem vou precisar do meu abajur. Tenta dormir. Não tem nada. Tá bom. Eu te amo até a lua. Também te amo. É melhor a empresa de mudanças aparecer amanhã. É tão difícil assim mandar uma mensagem confirmando? Já terminou? Muito bem. É melhor eu dar um beijo de boa noite antes que ela durma. Pronto, olha aí. Aposto que são eles agora. Quem é Bruce? Por que as luzes apagaram? Foi um apagão. Isso acontece o tempo todo. Não foi um apagão. Foi um xerife. Dale, fica de olho. Beleza? Eu tenho que sair logo desse lugar. E aqui agora você vai procurar na mesa. Leva ela lá pra cima e fica inquieto. A mesa tá aqui. Não. Isso não é necessário. Pode ser útil. E olha se as janelas estão trancadas. Agora aqui, tentar a janela. Vamos. Eu vou tomar conta de você. Não dá pra sair por aqui. Um lugar desse. E aqui, tentar a porta. Tem um lá nos fundos, mas não tá funcionando não. Que bem que eu posso tentar uma injeção manual. Então tem um apagão. Acredito que isso funcionou. Viu alguma coisa? Não. Tá muito escuro. Não consigo ver nem a gente. Tem um lá nos fundos, mas não tá funcionando. Aí, ouviu alguma coisa? Eu vou ver lá no fundo. E ela tem medo do escuro. Eles estão vindo atrás de você. Você sabe, né? Cala a boca, Joyce. É sério. E se a gente fugir e arriscar a cruzar o país? Sol, cala a boca e me deixa pensar. Zoe. Sou eu, filhota. É o papai. Aqui vai ser escutar. A gente precisa ficar bem quietinho. Escuta, eu sou venha do corredor. Por que? Estava descontida. Porque eu não sei mais o que fazer. Oi, sou eu. O Vince. Estou entrando. Papai. Não toquei nela. Eu juro. Eu sei. Eu ouvi. Zoe. Tudo bem? Papai. Eu não quero mais ficar aqui. Aqui vai ser abraçá-la. Lembra do que eu disse? Tudo bem ficar com medo. Bota pra fora, filhota. Você acha que eles vão tentar entrar? Aqui vai ser avisá-lo. Eu tenho certeza. A qualquer momento. Eu não quero ir pra cadeia. Então, melhor se esconder. Escuta. Eu vou tirar a gente daqui antes... Das luzes voltarem. Tá bom? Como a mamãe e o vovô. É claro. A gente não vai abandonar eles. Tá bom? Tudo bem? Você achou ela. Graças a Deus. Cadê os hold? Acho que saíram pelos fundos. A gente tem que sair daqui. Me dá a sua mão. Tá machucada? Não. E você? Agora. Vai! Ainda mandou pro Gil! Não atira. Somos reféns. Abaixem. Não se mexam. Cadê os meliantes? Corram pra porta! Eu dou cobertura! Precisamos de voar o braço! Tanges! Merda! Ah, meu Deus! Aqui vocês vão escolher fugir. Corre! A gente tem que ir agora! Ai, meu Deus! Mamãe! E nessa parte aqui, pessoal, a mulher vai ser baleada, tá? Vai ter uma conquista aí relacionada a isso, importante. E dependendo da escolha que você faz nessa parte aqui, se caso vocês não estiverem seguindo igual o guia, outra pessoa pode acabar sendo baleada, tá? Só pra avisar esse detalhe muito importante, que algumas pessoas me perguntaram de quem que seria aqui a bala. Então, isso aí, se você tá fazendo igual do guia, vai ser a esposa aí do cara ali. Porra! Porra! Acertaram ela! Porra! Ah, meu Deus! Certo! Tudo bem! Ela precisa de uma ambulância! Chama uma ambulância! Porra! Não! Não dá! O que aconteceu com a mamãe? Rápido! Joyce! Não temos... Um kit médico? Ah, meu Deus! Eu vou procurar! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! O que aconteceu? Cadê a Zoe? Ela tá bem, querida! Ela tá aqui! Sua mãe só precisa de um espaço, querida! Me ajuda por ela no sofá! Tenta bloquear a passagem do segundo andar. Hum... Aqui você vai escolher falar a verdade. E a nossa próxima etapa vai ser remover a bala. Tomem cuidado pra não errar aqui, tá pessoal? Avisando aí. Isso aí! Ah, meu Deus, querida! Parece que não atingiu nenhum órgão vital. Mas se ela continuar perdendo sangue, não vai fazer diferença. Você é paramédico? Não. Mas passei 324 dias na selva ao morte de Danang. Eu vi muita coisa assim. Que? Eu não achei o kit médico, mas eu tenho pinça absor... A gente vai cuidar de você. Olha, entrou pelas costas, mas não saiu pela frente. Quer dizer que a bala ainda tá lá dentro. E então a gente tem que tirar... Eu acho, não é? Eu não sei. Se a gente mexer muito, pode acabar infeccionando. E minhas mãos não são firmes. Acho que você vai ter que fazer isso. Eu não quero isso em mim, Vince. Por favor, tira daí! Aqui você vai escolher remover a bala. Tem uma conquista aqui. Então tomem cuidado aí pra não errar. Agora vamos limpar e fazer um curativo nessa vida. Essa aqui é das voas. Costumo deixar escondida. O Paul parou de beber. Muito bem. Tá aí a conquista. Tudo bem? Tá ardendo. Mas tudo bem. Continua. Beleza. Me dá aquele chá. Ela deve ficar bem por enquanto. Mas precisamos manter a pressão na ferida. Não, não. Chega. Escuta aqui. Eu quero um helicóptero. Ou vou começar a matar os reféns. É isso aí. E passagem livre até o México. México? Desde quando? Desde já. Olha, vocês estão sonhando muito alto. Mal conseguiram invadir uma casa. Agora querem... Um helicóptero? Corta o papo furado. Vai conseguir ou não? Vou verificar. Antes preciso de um sinal de boa fé. Liberte um dos reféns. Eu não sou um cara de pé, não. Beleza. Vamos ser direto. Vocês devem estar morrendo de fome. Fome, né? A gente manda comida, vocês liberam um refém e eu arranjo um helicóptero. Tá bom assim? Pizza. E não daquele lugar lixo na cidade. Do frango. A delícia vegetariana. Me dá 20 minutos. Boas novas, galera. Um de vocês vai pra casa. Tchau. 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 Do sol na Califórnia. Há 13 anos, eu não vi a hora de sair de St. Louis. Fui a primeira pessoa da família a fazer faculdade. A minha mãe... Eu nunca vou esquecer do orgulho no rosto dela quando a gente se despediu. Mas quer saber? Nunca percebi como eu ficaria orgulhosa em voltar. Só queria que não envolvesse tanta tralha. Existe coisa mais estressante do que mudança? Aqui vocês vão escolher não. Se existe, nem quero saber. Bom, semana que vem a gente vai estar na nossa casa nova. A Zoe vai ter um quintal pra brincar. A gente só tem que sobreviver por três dias no carro com seu pai antes. Enfim, hoje é a nossa última noite. E faz tanto tempo que a gente não... Você sabe. E aí? Que tal a gente estremecer o quarto hoje? Aqui você vai escolher beijá-la. Deixa aí. Vai acordar as horas. Aqui você vai escolher falar com quem ligou. Ah, tudo bem se eu... Vince! Oi, você é o Bruce? Ah, poderia passar pra Michelle? Você é o Bruce, né? Sim, sou eu. E daí? Quer dizer que você gosta de jujuba? Vince, me dá o telefone. Estranho, ele desligou. Você mexeu no meu celular? Por que vocês estão brigando? Zoe, você devia estar na cama. Não consegui dormir. Nem com o meu abajur ligado. Papai. Oi, querida. A gente vai morar junto pra sempre, né? Você, eu e a mamãe. Aqui você vai escolher sempre. Sempre. Até quando a gente tiver velho e ranzinza e você precisar cuidar da gente. Então, esse tal Bruce. Ah, ele é um dos professores de macroeconomia. A gente fez uma pesquisa junto sobre a crise financeira do Equador. É isso? Aqui vai ser você nunca falou sobre ele. Aqui você vai escolher beber ou vinho. Porque eu acho que você é uma coisa ruim. E tem coisa errada aí. Você está trabalhando até tarde mais do que o normal. Porque... Porque eu estou indo para outro lugar. Eu preciso deixar tudo em ordem. Semana passada você falou que precisava corrigir umas provas E voltou cheirando a vinho e perfume Presta atenção, Vince Eu sei que as coisas tem sido difíceis Nosso último ano não foi lá essas coisas Mas eu juro que não tem nada rolando com o Bruce Por favor, acredita em mim Aqui você vai escolher certo, desculpe E nessa parte vai ter uma conquista também Lembrando que algumas conquistas podem demorar a aparecer para você Ou antes do que a minha Mas normalmente elas aparecem em tal parte Quase certo Ah, espera aí Para Você tá bem? Tá, tudo bem É que eu... Eu tô meio cansado Com o lance da mudança e tal É... Melhor a gente dormir um pouco Temos uma longa viagem amanhã Boa noite Tá Muito bem Tá aí a conquista Muito bem Tô com as suas pistas aqui Se não quiserem comer fria É melhor soltarem o refém Coloca ela de pé Ela vai ter que andar Vince Não deixe eles me mandarem Tem que ser a zona Querida, você tá machucada Precisa ir para um hospital Sei que pareço Tá com o pé na cova Mas prometo que não vou morrer Mas a Zoe Olha pra ela, Vince Por favor Leva ela para um lugar seguro O que você acha? A Michelle vai ficar bem aqui? Difícil dizer Eu já vi acontecer de tudo Não tô nem a rir pra quem vai Mas só vai um Aqui você vai escolher Mandar, Michelle Vamos lá A sorte escolheu você Precisa de um cirurgião Que fez medicina mesmo Não, não, não Por favor Eu tô bem Escuta Você levou um tiro E a Zoe vai precisar da mãe Quando isso acabar, tá bom? Sim Tá bom Zoe Zoe, vem cá, João Eu te amo muito E eu te amo muito mais que muito Leva ela pra fora Pega a comida E volta pra cá Aí Olha Deixou cair isso O nome dela é Coruja Ah, Coruja Elas enxergam no escuro, sabia? Ela é durona Vai sobreviver Tá legal Eles estão saindo agora Fiquem onde estão Eu tô com medo Não quero ficar sozinha Aqui você vai escolher Você vai ficar bem Vai ficar tudo bem Vou te levar pro hospital Falar um monte de palavra complicada E você vai acabar com uma cicatriz Fodona de lembrança Até que uma cicatriz Seria bem legal Pode parar aí Não tô armado Sou xerife Romero Você deve ser o Vinci Cadê aquela maca pessoal? Rápido O que aconteceu? Ela levou o tiro Parece que a Bama entrou Mas não saiu Pressão arterial 6x3 Aqui você vai escolher Confiança é tudo E vai ter conquistas Aí, tá? Tá Tá aí a conquista E tá aí a nossa outra conquista O salva-vidas É difícil pra você, Vinci Mas, tenho boas notícias Ah, é? A gente tá prestes a infiltrar alguém Pega as pizzas e não faz merda Ei, não esquece os guardanapos É um beija Entre em contato logo Aproveitem as pizzas Aí, é o entregador de pizza Tá atrasado Sem gorjeta Olha, quem diria Um policial falando a verdade Pizza é moleza Já um helicóptero Olha, eu sei que você não queria isso Mas o Romero tá comendo na sua mão Confia? Espero que tenha razão Economizei por dez anos Pra comprar esse lugar O Ash tava começando a se sentir em casa Como é que a gente vai ficar aqui agora? A gente vai pintar as paredes de novo Trocar o vidro Você vai ver Vai ficar novinho e folha As paredes não importam Sim, o que aconteceu entre elas A mamãe foi embora? Ela tá indo pro hospital Eu vou mandar um beijo Pra ela melhorar Então Você falou com o xerife lá fora? É Falei sim Como ele é? Aqui vai ser Ele está tramando algo Cara inteligente Cheio de planos Sabe como ele é? Hum Se tem uma coisa que eu aprendi na vida Foi nunca confiar num policial Quer um conselho? Viga longe Não espalhe Mas o Dante é meu primo E quando ele virou xerife Ninguém na família Achou que isso daria certo Tá fazendo o que? Eu enchei isso de sobras Jay Não vai comer não? Tô sem fome Eu só quero o fim, Tyler De tudo isso O fim vai chegar quando a gente vencer Lembra disso E faz a sua parte E trata de comer um pouco Aqui vai ser sim Aí Você não vai dar nada pra gente? Não Pode esquecer Tá falando sério? Você é surda? Hã? Não Vocês não vão comer nada Não Não Vocês não vão comer nada Ah Como assim a gente não pode comer? Tem seis pizzas Aqui você vai escolher exigir pizza Aqui você vai escolher brincar Porque pizza fria tem gosto de saco suado Essa foi boa Pois é, eu sou um cara divertido Eles estão dando trabalho? Não, deixa comigo Merda, foi mal Imbecil, limpa isso Novamente aí, não errem Aqui vai ser fingir interesse Essa garota, a Jessica Me fala dela Não, eu não quero falar porra nenhuma dela Não é da sua conta Nem da conta de ninguém, falou? E ó, não fala o nome dela de novo Olha, eu só tava tentando O que? Quer ser meu amigo? Vai se fuder, ô cozão Então quer dizer que não vai rolar pizza? Acho que não vai rolar pizza, pessoal Ah, eu nem tava com fome mesmo Conseguiu o helicóptero? Pode apostar A agente de aviação liberou o trajeto de Mexicali pra eu passo Agora, antes que eu autorize o pouso Precisamos conversar Por que escolheram a minha casa? Cara a cara Aqui fora Ou nada feito De que ele tá querendo? Armar pra gente? Talvez Mas agora a gente tem que fazer o jogo dele E se eu for Tenho umas coisinhas pra falar pra ele Não Eu prometi pra mãe que eu ia cuidar de você Relaxa Eu já sou bem grandinho, né? Se aprontar Os reféns vão pagar o preço Vai ficar tudo bem Com a minha palavra O cara da pizza A gente vai dar um passeio Viu? Fala pro Dante que é bom ele tirar a gente daqui Precisa me apertar tanto assim? Quem mandou ter um pescoço tão gordo? Eu tô saindo! Caralho Eu vejo a hora de pegar uma praia e curtir Comer uns tamales Beber tequila Aqui vai ser Você vai conseguir Você tá quase lá Fica de cabeça fria Cabeça fria, tá? Você parece o Tyler Vamos Volta, por favor Adivinha quem é? O bosta do Dale Holt Então eram vocês na minha casa É? E que bela casa você tem, hein? Cusão Sabe? Antes de hoje vocês eram perto de chinelo Aquele assalto há alguns anos Uns forços aqui e ali Olha só pra vocês agora Vocês estão começando a ficar famosos, moleques Você não viu nada ainda, o Tyler Eu me enchei na sua limonada Em todo caso Acredito que vocês têm uma coisa que é minha Meu livro preto Onde tá? Do que é que você tá falando? Não me vem com essa Se tem mais um passo Eu juro que eu explodo a cabeça dele Eu já te falei Eu não sei do que tá falando Tá legal então E aqui você vai escolher Avisar a Deila Aqui vai ter uma conquista Pra isso, tá pessoal Acabar com o L Acabar com o L Vamos voltar pra dentro Vai, vai Putz que pariu Tá aí a nossa conquista A nossa conquista Amém. E muito bem, terminamos aí pessoal, mais uma parte zona, vai pipocar as conquistas aí de concluir os episódios, tá? Então é isso aí, a gente volta aqui depois na parte 3, vamos apertar a Y ali para continuar. E o A aqui para ir para o próximo capítulo, ok? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido aí mais uma parte do guia. Tamo junto e até a próxima parte 3. Tchau. 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 Tchau.